Tudo Games, o jogo que você procura está aqui. Vou ser puxado aqui a pouco. Meu Deus. Tem mais um Sniper lá no fundão. Olha o Flank, olha o Flank. Só mais ele, só mais ele. Não vi, não vi, só eu dropei. Meu Deus, de onde vem esses tiros aí? Da vida, que é a vida. Flank, Flank de vocês, Flank de vocês. Ah, John, John, John tá lá. É fatal, velho. Boa, Proof. Foi, Linus. Ah, lá vem um Lame flodando de novo, velho. A porra dos convites. Porque ele ficou entrando e saindo. Andai-me, andai-me, andai-me bem irritado. Andai-me bem irritado. Eu tô lagando pra caralho, mano. Que lag foi esse, mano? Sei lá, que porra é essa? Eu ia matar esse cara, velho. Eu vi isso. Meu Deus, eu não matei ele. Nossa, eu matei ele. Oficina, 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 oficina. Andai-me, andai-me, andai-me igual. Dois andai-me, dois andai-me, dois andai-me. Nossa, não tá nem bem feliz. Meu Deus. O cara pula muito, mano. Segura a quarta, segura a quarta, segura a quarta, segura a quarta. Boa, Uno. Matar o lixão. Pega aqui. Puxa próximo, não puxa sozinho. Tudo próximo, errado tem próximo. E aí, vamos. 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 Ok, vai. Vamos. Agora espera dois minutinhos. Ascalate, André. Tô agando feira. Tô agando feira. Tá dentro do hardpoint olhando feira. Falta uma hora. Mais um HP bem irritado, tá agando... Nossa, mano! Tem um feira. Nem vou dropar. Boa, né? Ah, mano. Tô agando feira. Ah, mano. Tô agando feira, tô agando feira. T jogando mau. Tô agando feira. Eu consigo matar esses caras. O que é que é que é que é? Tira em um evento, ele vai jogar. Há pouco mais um evento. Notícias. Um, chega lá. O que é que é que é que eu tô agarrando feira? Tá ali? Lá, vai, Lá. Lá. Meu Deus, tô sendo muito preocupado. Meu Deus, mano. Não tô conseguindo matar esses caras, véi. Ah, mano. Fala sério. Eu lagadão. Eu tô matando mais que você, mano. Tá mentirando. Corra, corra, corra. Eu tô lagado também. Corra. Tem ponte, tem ponte. Matei ponte. Meu Deus, o que me hitou no carro? Tá um tirando atrás do ônibus. Do outro lado do ônibus. É ônibus ainda, não tá com ele. Vai, tá, tá, tá. Mata ele. Meu Deus, um tiro na frente do HP, mano. Eu não consigo matar ninguém. Tô bem triste. Olha esse lag, mano. Se eu não tivesse com lag... Nossa, olha o choke. Meu Deus. Tô dando muito choke, véi. Cadê de 0.33? Eu peguei mais um HP, também dá... Batei. Mais outro, mais outro fundo, mais outro fundo. Mais esse cara, véi. Boa. Boa, segura aí, segura aí. Spire, ele só segura. Entra, entra, entra HP. Não, agora sei não, sei nem o que que é. Coça, coça a barra, coça a barra. Matou o barra, matou o barra, não matou, né? Matei não, matei não. Tá aí dentro do barra ainda não. Peguei, peguei, peguei. Matou cara, que porra, né? Morto. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem um hitado, curva nosso. Eu tô a 175 do streak, eu não tinha nem percebido. Nossa curva, nossa curva, nossa curva. Qual é o nosso? Qual a nossa, que um totalito, véi. Ah, mano, eu tô aqui o pariu, da onde ele surgiu? Ah, mano, eu tô no sentido desse. Boa deles, boa deles, boa deles. Flipou, flipou, flipou. Boa. Nice. Aí na frente, aí na frente. Nice. All run, all run, all run. Já tô um próximo, já tem um all run. Tá no red glitch da NV, 4 all run. Ainda tá lá ainda. Tava lá, né? Pelo menos. Tava lá ainda. Eu tô na frente, boa. Boa quem pegou aí. Tendendo próximo HP, tendo próximo HP. Boa, nice. Peguei um. Peguei um. Flipou, 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 flipou. Tá aí ainda. Mais um, mais um, tá bem irritado. Pegou? Pegou. Nice. Meu Deus, dá um tiro forever, absolute. Eu teria matado se eles não tivessem me mandando mensagem agora. Você tem o próximo lugar. Nice. All run, all run, all run. Voltou, 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 voltou. Já viu. Calma, mano. Opa, só tinha uma bala. Ah, tá. Nossa curva, nossa curva. Boa. Boa. Bora próximo, bora próximo. Fazer o setup lá. Peguei um vindo da HP deles. Eu tenho que entrar no bar. Eu tô quarto. Boa. Tô quarto, tô quarto. Andando embaixo da frente aí, ó. Tô olhando o bike. Ah, tá um andando, né? Tem bike, tem bike, tem bike. Tem bike, tem bike. Nossa, neidei. Sai, sai, sai. Mano, por que que você neida? Você viu que eu tava entrando, velho? Mas eu não vi, eu neidei primeiro antes de você entrar. Ajuda, 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 quarto. Tô, tô com FTL. E aí, HP, não? Explode quarto. Tô dentro da bike, tô dentro da bike. Que? Você tá de FTL? Troca, André. Que raiz que tá de FTL, mano? Eu tô de Centurion. Já botei em Centurion. Eu tô de Centurion. Mano, então é pra botar o quê? É pra botar o quê? Bota invisível. Acho que não tem. É, ou que não é invisível. Meu Deus, não se preocupa com isso não, mano. Mais um quarto, boa, boa, boa. Meu Deus, mano. Dentro do quarto, tem um, tem um dentro do quarto. Tem que flipar. Quem que tava de FTL, mano? André, não interessa, André. Meu Deus. Tá, relaxa. Vou botar o lixo. Calma pra puxar, calma pra puxar. Nada contra ele, mas ele é muito... Tem um fundo, tem um fundo. Nossa, tem um da feira. Meu Deus. Tem um puta de um que orelha. Peguei a feira. Boa, boa, boa. Tem mais um feira. Feira antiga, feira antiga. Ninguém vindo rua. Ninguém vindo rua. Você tá um tiro lá na feira. Ainda ninguém rua. Nasci ponte, é feira, é feira. Nasci ponte. Volta, 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 volta. Tô esperando baixar. Mais um feira, mais um feira, mais um feira. Boa, boa, boa. Tá nice, tá nice, tá nice. Ah, merda. Mata, mata. Eu tô rodando. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Quase, mano. Vai, bora lá. Já flipa. Aqui eu disse suave. Cala a boca, né? Bora o come back. Tem fundo, tem fundo, tem fundo. Já me viu, já me viu, já me viu. Tô na curva. Que suave, velho. Tem um fatal lá do outro lado, mano. Não é suave, não. Mas tá jogando bem, mas não é suave, não. Tem um fundo, acho que tem um fundo. Tem um fundo, tem um fundo. Quebrado, quebrado, quebrado. Caralho. Nossa. Ah. Boa, peguei. Meu Deus. Tô invisível. Eu digitei muito ele. Direita, 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 direita. É dois, é dois, é dois. Ai, meu Deus. Eu pulei na frente do tiro dele. Tô invisível. Quebra esse aí ou não? Ahn, não. Guarda. Meu Deus, tá aqui no final, tá aqui no final. Vai, na esquerda. Nice. Tô indo próximo, indo próximo. Bora lá. Setup indo próximo. Vai próximo, vai próximo. Matei. Tem próximo, próximo, próximo. Ai merda. Que dia atirei em mim? Ponte, ponte, um tiro. Deadly curva, curva, curva. Atrás de vocês, atrás de vocês. É o Deadly. Fica algum tiro. Dois, dois aí na frente, dois aí na frente. Um tiro, um tiro fatal. Os FTL, os FTL. Tá barro, tá barro, tá barro, tá barro. Beleza. Pode quebrar com invisível, pode quebrar com invisível. Só espera o apoio. Calma. Tem um aqui na esquerda. Meu Deus, tá barro, tá na plataforma, desculpa. Nice. Tô indo pra plataforma. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Peguei um. E aí, vão perder? Não. Vamos ver se é suave mesmo. Nice, segura isso. Mais um, curva, 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 curva. Não entrei, não entrei, não entrei. Fatal, fatal, fatal. Ah merda, não sei da onde esse fatal matou. Segura, 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 segura. Meu Deus, que cagado. Cara, deu tiro, aleluia, na porta e me mata. Vai, tem que segurar a próxima mão. 11 pontos, Léo. Isso aí, contesta bem, contesta bem. Meu Deus, um tiro, tem mais um, tem mais um. Peguei, peguei. Problema, problema, beleza mais. Fipou, flipou, flipou. Olha o meu flank, Léo. Tá olhando o flank. Tem dois muito idados nós dois. Carai, que que eu disse? Easy, GG, easy. Ai, ai. Ei, mano, eu cheguei a conclusão. Eu sou sub, não. Calma aí, três segundos. Perdi Männer. Simbite mission data Obrigado.